E as pessoas estão falando tanto nesse tempo que a gente tem vivido em vida eterna e ir para a glória com Jesus, mas segundo o que João escreveu com o próprio discurso que Jesus fez nessa oração, não tem como herdar a vida eterna. A vida eterna é esse conhecimento, é esse relacionamento. E como fazer, pastor? Como o senhor frisou, num tempo de tanto interesse, como abrir a visão das pessoas para conseguir atrair as pessoas para esse relacionamento e não precisar oferecer algo em troca? Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas querem a Cristo, mas primeiro Cristo ou a religião tem que oferecer algo em troca. Como na simplicidade do evangelho, mas como introduzir essa verdade no meio da igreja? A Bíblia diz algo muito interessante. Conforme for o sacerdote, assim será o povo. É uma oportunidade maravilhosa que Jesus fala também na sua parábola, ele diz assim, Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida para as suas ovelhas. A minhas ovelhas conhecem a minha voz. Existe um rebanho extraordinário, grande, e esse rebanho muitas vezes assim, eu pertenço ao rebanho de Cristo, mas porém não tenho ouvido a voz do Senhor, então não é do rebanho de Cristo. Jesus está dizendo assim, a minhas ovelhas ouve a minha voz. Ouvir tem uma grande diferença do ouvir e o escutar. Estamos aqui num estúdio, de repente um ruído muito mais forte, nós podemos escutar aqui dentro. Mas ouvir é um relacionamento, é como eu estou falando, você está me ouvindo e assimilando, e como você está falando e eu estou assimilando. Aquilo está entrando, está descendo, estou raciocinando e estou tentando responder para você. Assim é quem ouve a voz de Jesus. Quem ouve a voz de Jesus através dos seus enviados, seus discípulos, seus apóstolos, seus pastores, ele está dizendo a palavra e entende e compreende, ele automaticamente está entrando para o rebanho do Senhor. O ser humano é muito imediatista, ainda mais agora nos dias de hoje que nós vivemos em muitas distrações, televisão oferecendo coisas variáveis, a internet então nem se fala. A internet tem coisa boa, tem coisa péssima, tem coisas que a gente não consegue nem acessar. Então a distração é muito rápida, você se distrai olhando um carro, se distrai um futebol, se distrai. É muita coisa, é muita informação. Mas porém, quando isso não basta mais, aí a gente volta a buscar a presença do Senhor. Aí tem que ser só Jesus mesmo, tem que ser só Deus mesmo e focar. Focar, nada pode nos tirar da presença do Senhor. Eu costumo dizer, quando as pessoas começarem a chamar você de fanático, a recém você está começando a entrar no Evangelho. Uau! O não então vai ser mais importante que o sim. É. O não posso agora, não, 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 não. Porque vai querer ficar com Deus, né? Vai querer ficar com Ele. E é, e conosco, qualquer pessoa, aquilo que tu mais pratica, aquilo, é, a repetição ela te faz praticar cada vez mais. Sim. Tu pega, por exemplo, tu começa a assistir filme ou novela, tem pessoas que é viciado em novela. E agora ajudar, pra ajudar, fizeram as séries agora. Meu Deus do céu, 200 episódios de séries, as pessoas ficam mais visualizadas. Fica ali vidrada, fica ali travada, né? É, assim é o cristão. O cristão, quanto mais ora, ele toma gosto pela oração, mais ele quer orar. Quando ele toma gosto pela palavra do Senhor, e ele entende, começa a entender, né? Porque a Bíblia é um código, né? A Bíblia vai se discutindo, você pega bons livros, boas informações, e aí tu começa a te aprofundar cada vez mais, cada vez mais. É, você pega aí, no livro de Ezequiel, o Rio de Deus, né? O Senhor diz, olha, entra mil côvados. Ele entrou, batia lá nos tomazelos, né? Mede mais mil e entra mil. Batia no joelho. Mede mais mil e entra, né? Batia nos ombros. Aí se entra mais mil, ele chegou num ponto que não dava mais pé. Tem pessoas no Evangelho que vivem no raso. Sim. E pra eles tá bom, né? Tá bom. Outros não se contentam no raso, vão um pouquinho mais fundo, tá? E outros vão, tem pessoas que querem entrar no Rio de Deus por uma profundidade. Aí você vê, né, as pessoas se destacando, né? As pessoas andando um pouquinho mais pra frente, né? Não quer dizer que você chegou a 20 anos, que você tem todo um conhecimento, detém todo um conhecimento. Não é sobre tempo de caminhada. Não, é sobre a sua busca. É sobre a sua busca. E eu entendo no Evangelho porque ninguém chega no Evangelho se não for chamado por Deus. Se Deus não te chamar, não adianta, querido. Não tem como. E todos somos chamados. É, todos somos chamados. A salvação é pra todos, né? Agora, pra ser usado por Deus, ele é seleto, né? Sim. Ele faz, é seletivo, né? Pra usar, né? Porque ninguém vai dar algo precioso, uma pessoa que vai jogar fora pra lá e pra cá. Vai desperdiçar, né? Vai desperdiçar, né? É algo maravilhoso. Maravilha de Deus. Maravilha de Deus.